Um dos maiores, se não o maior scan de skins no CS2 até o momento aconteceu essa semana Cara, inexplicável o que acabou de rolar Um roubo, tipo assim, que tem um valor quase que milionário Galera, vou mostrar pra vocês o que aconteceu Infelizmente, entre as skins escamadas desse colecionador havia uma K661 Minimal Wear Uma skin que tem um valor aproximado aí de 300 mil reais Só esse item aqui, tecido escamado, já é uma tragédia por si só Mas piora, porque o inventário inteiro do colecionador foi roubado de uma vez Antes de continuar esse vídeo, eu só queria dar um parênteses aqui Porque uma simples medida de segurança pode ser tomada e poderia ter sido tomada por esse colecionador Pra ele não ter sido roubado, já que aparentemente ele foi escamado ao tentar logar na Steam Você vem aqui pra logar na Steam e vai criar pra você um QR Code Só que o que acontece hoje em dia é que sites copiam esse QR Code da Steam E copiam o próprio site da Steam, o login da Steam, pra hackear contas Simplesmente o que deve ter acontecido com esse colecionador É que ele logou no QR Code que não foi gerado pelo site verdadeiro da Steam Bom, continuando, eu descobri esse scan no Twitter No dia 10 de abril, o colecionador Puck Lee tweetou que estava inativo Traduzi aqui pra vocês E a tradução diz que ele estava inativo há alguns meses E voltando na Steam, ele foi hackeado e perdeu as Blue Jams abaixo A K661 Minimal Air com float 0.09 Survival Case Hardened com pattern top 1 do mundo 403 no float Minimal Air O menor float também já dropado no mundo pra essa faca, que é o 0.13 E uma Flip Case Hardened com o pattern 661 Minimal Air E também, aqui tem o menor float que já foi dropada no mundo Pattern top 1 também pra flip, até onde eu penso que deva ser, tá? Quase que certeza que é o top 1 Bom, infelizmente isso aconteceu com esse colecionador e eu conhecia ele Inclusive nós éramos amigos aqui na Steam Vocês podem ver que tem um botãozinho de mensagem Eu já conversei com esse colecionador no passado Em busca de skins Blue Jams E ele conversou comigo já procurando faca, se eu não me engano No momento, se a gente acessa o inventário dele Ele não tem nada, nada, nada A não ser moedas ali de majors, né? Os redondos, as medalhas de serviço Uma única skin sobrou aqui no inventário dele Que é uma P250 X-Ray genuína Se eu não me engano, é aquela que você abre a caixa E gera, então gera linkada com a sua conta Sem float Um item realmente que ninguém pode roubar, né? Só que infelizmente Todas as skins dele foram roubadas As que eram trocáveis, né? E aí A CIDADE NO BRASIL Obviamente que ele enviou um ticket de suporte pra Steam, né, e pediu a ajuda de todos Isso aconteceu no dia 8 de abril, o roubo das skins dele Conforme ele mostrou aqui a print, e tem muita, mas muita skin, galera Algumas skins além das Blue Jams, né, tipo assim, ele tinha além delas, nossa senhora, mano Luvas Super Conductor 0.07 Uma luva que as mais baratas estão anunciadas por 7 a 8 mil dólares Então assim, uma luvinha aqui de 40 mil foi escamada Que pena, velho Nossa, ele tinha uma vice perfeita 0.08 Parecida com a minha, né, que é 0.09 E essa dele tem um float ainda mais baixo Mais ou menos uns 50 a 60 mil reais o valor dessa luva Então só de luvas ele perdeu 100 mil A gente tem uma noção do preço da AK, que é mais ou menos 55 mil dólares Na verdade, esse daqui tem um float baixo, 0.09, diria que 60 mil dólares Então assim, mais de 300 mil reais essa AK Blue Jam Eu tô olhando o histórico dele aqui no CSGO Exchange do dia 30 de março, né Então assim, tinha realmente muitos itens, galera Alguns são bugados que esse site aqui, essa database não funciona 100% mais Só que dá pra gente ter uma noção que o ventre dele tinha pelo menos meio milhão de reais Assim, é muito, muito, muito triste mesmo essa situação Cara, olha o nível de faca que esse colecionador tinha E acabou de perder simplesmente por falta de segurança Cara, olha esses itens Que Blue Jam absurdas Três das melhores Blue Jam que se pode ter, tá Essa faca aqui por ter um float muito baixo Pô, diria que o valor dela não é menos do que 100 mil reais É pra norte, com certeza, tá Tipo assim, tamo falando de uma faca aqui exclusiva Essa outra aqui, que é a Flip 661 dele A mesma coisa, caraca, mano Então assim, se eu tivesse que aproximar o valor do inventário dele Só as três Blue Jams dão no mínimo meio milhão de reais A gente ainda viu uma grande quantidade de itens sendo enviados Não apenas itens de CS, mas itens de outro jogo aqui Não tenho certeza se era, sei lá, algum PUBG da vida Ou Rust Provavelmente as skins de Rust dele foram embora Acho que as skins de PUBG não são mais trocáveis Então assim, o cara roubou tudo da Steam dele Muito provavelmente com o QR Code ali Tinha mais coisas ainda, tipo assim Skins que são Play Skins Mas ó, Temu Call, Stash Track, Factory New, .00 Skin de colecionador P90, Death by Kitty, Stash Track É uma skin cara essa skin de P90 Praticamente todas as skins dele tinham stickers holográficos ali legais Que adicionavam uma estética interessante para as skins Olha essa daqui que louca, mano Que pena, mais uma skin que ele perdeu Esse colecionador estava por dentro também das skins Souvenir Mas não qualquer skin Souvenir Ele tinha skins que são muito, muito, muito raras Nuclear Threat Souvenir com bons stickers É uma skin rara Ele tinha até que Nine Nuclear Souvenir também com bons stickers Que também é uma skin rara entre as Souvenirs Ele tinha um MP9 Hot Hot Souvenir Que é uma skin clássica E stickers bons também Pô, mano, o cara tinha só skin maravilhosa Eu diria que inventar o total do Holy Punk Valia entre 600 e 650 mil reais É uma pena que ele perdeu tudo Inclusive ele até colocou no perfil dele Tipo assim, uma lápide O fim E a data, né Quando ele perdeu tudo Que foi 8 de abril Com lápides ali Meu Deus, velho Que tristeza esse perfil aqui A galera comentando Tipo assim, coloca o link Da conta do Scammer Provavelmente pra pessoa Denunciar Eu não sei ainda Por que ele não deixou esse link público Talvez ele tá pensando Que é possível Retornar os itens pra conta dele E não quer divulgar o Scammer Pra não deixar ele ser banido Enfim, mais pessoas aqui Respondendo, né A Valve não tá te ajudando Tô orando por você Triste por ver algo assim acontecer As pessoas podem ser muito massa Isso é tão triste E mais comentários, né Tipo assim, muito triste pelas suas perdas E espero que o suporte te ajude Cara, depressivo demais esse perfil E essa aba de comentários aqui Meu Deus do céu Bom, particularmente eu não acho Que a Steam vai fazer algo Pra retornar os itens pra conta dele, tá A parada mais louca ainda É que isso acabou de acontecer, né Então já tá valendo A invisibilidade das skins, né Elas só aparecem depois de 10 dias Isso piora ainda a situação Ninguém vai conseguir descobrir direito Onde que vão parar as skins dele E, pô, cara Que tristeza Tô vendo o Twitter aqui do Puck Lee Bom, ele colocou uma atualização aqui Em inglês, mas eu vou traduzir Ele falou que o suporte da Steam Fechou o ticket dele Sem nenhuma explicação O hacker foi banido, galera O hacker já tá com o trade ban Então assim, essa teoria Que eu tinha falado agora há pouco Também de ele não divulgar, né Se ele abriu um ticket na Steam Automaticamente ele já deixou O hacker exposto, né A um banimento Então todas as skins dele Foram banidas Ele acabou de postar, inclusive No último tweet dele Ele também falou que Colocou um segundo ticket De suporte lá na Steam Tá esperando pra ter a resposta deles, né Tipo assim, que doideira, cara No dia 11 de abril Ele tinha dado outro update Que alguém na Rússia Tinha logado na Steam dele Usando o Steam Guard Authenticator do celular E... Pô, cara Parece que trocaram O celular dele também Então assim, ele tava dormindo O hacker conseguiu De alguma forma Hackear tudo, né A Steam Guard e tal Então assim, realmente Não sei nem se ele tá respondendo As pessoas Eu acho que ele só postou Na verdade E tchau, né Mas assim, ele falou Que tinha logado Em um marketplace Alguns dias atrás Que tava nos favoritos Do navegador dele E foi logar com o QR Code Mas assim, ele não afirmou nada também Ele falou dois potenciais sites aqui Que ele pudesse ter usado Ele também falou Que pensou que tinha sido iCloud, né Tipo um hack Pela iCloud dele Mas enfim, além disso Ele não deu muitos detalhes Então a única coisa Que eu entendi É que ele usou o QR Code dele Recentemente pra logar Na Steam, né Então provavelmente Ele entrou no lugar errado Por isso sempre Tomem muito cuidado Ao logar na Steam Nunca loguem Por algum site de terceiros Deixa realmente Direto na Steam A sua conta já logada No mais é isso, galera Eu espero que esse colecionador aqui Consiga alguma solução Mas eu acho muito difícil Acho que é 99% certo Que as skins dele Foram perdidas Triste pela situação Triste por perder um colecionador De skins Blue Jams Aí nessa comunidade Porque muito provável Que ele não volte Mas é isso Queria mostrar pra vocês aqui Essa notícia A gente se vê na próxima Tamo junto Falou